O Fisco está a reter mais IRS do que devia. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas conclui que os contribuintes estão, todos os meses, a pagar mais 18% de imposto. A classe média é a mais penalizada. As tabelas de retenção na fonte do IRS para este ano têm taxas mais altas do que deviam ter, sobretudo para a classe média. A denúncia é da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. De acordo com o estudo da OTOC, são os salários brutos até 3.705 euros os mais penalizados. Especialmente os solteiros, onde as taxas estão 18% acima do que seria tecnicamente correto. Mas mesmo as famílias com filhos estão a pagar a mais, por exemplo, um casal com dois salários brutos de 1.000 euros cada e dois filhos. Eles podem estar a fazer neste momento uma retenção na fonte próxima dos 13,5, mas depois a sua taxa de tributação efetiva, afinal, é apenas de pouco mais de 2%. Portanto, podem ver aqui que há realmente muito mais imposto que o Estado vai utilizar para se financiar à custa dos agregados familiares. No final de cada ano, quando é feito o acerto, o Fisco devolve aos contribuintes o que tiver retido a mais. Mas, entretanto, muitas famílias são obrigadas a viver mensalmente com menos dinheiro do que deviam. E há uma razão para o Fisco visar especialmente a classe média. Porque é a classe média que acaba a contribuir mais para o IRS. Portanto, é onde se concentram a grande maioria dos agregados familiares, aqueles que mais IRS pagam. De acordo com os dados do Ministério das Finanças, nos últimos anos, a diferença entre o imposto retido e o efetivamente devido tem vindo a encolher. Em 2010, o Fisco teve de devolver 21% do que reteve. Em 2014, os reembolsos representaram apenas 15% do valor retido.